Eu revi alguns vídeos meus no YouTube e no Facebook sobre imposto ser roubo e eu vi algumas refutações lá que eu gostaria de falar aqui enquanto eu dirijo no engarrafamento. Eu pude fazer dois grupos de refutações, imposto não é roubo porque senão taxa de condomínio também seria e imposto não é roubo porque senão as pessoas carentes morreriam. Vamos lá, primeira questão sobre condomínio, condomínio é optativo, eu cheguei a escrever em alguns vídeos meus, condomínio é optativo, as pessoas falam não, não é optativo, deixa de pagar para ver. Porra, pelo amor de Deus, eu não estou falando que depois que você contrata algo, aquilo que você contratou é optativo, depois que você contratou, você contratou, você tem a responsabilidade com aquilo. Condomínio é optativo sim, senão eu vou falar que comer tomate é obrigação também, não, você come se você comprar, se você adquirir aquilo ali. Condomínio é optativo sim, porque você tem a chance, a opção de não escolher morar num condomínio, fundar um condomínio onde você é o dono, as pessoas pagam para você e você não paga. O que mais? Mudar de condomínio para um condomínio mais barato, tudo bem que você vai pagar, mas é mais barato. Você tem opções, a principal dela é não escolher morar num condomínio que cobra taxas, fim, fim cara. Você não vai fazer aquisição de um imóvel, tá? Porque quando eu falo isso, e algumas pessoas falam, bom, então você também pode mudar de país. Se alguém pode mudar de condomínio, você também pode mudar de país para um país que não cobre impostos. Mas aí a questão é porque quem usa esse argumento está levando em conta que o país tem dono, que isso é de alguém. Eu não reconheço que isso é de alguém, porque eu não contratei, eu não tenho, não há um contrato fazendo isso que é, o que é meu é de alguém, isso aqui tudo é de alguém e eu me submeto a alguém. Cadê? Onde está esse contrato? Onde eu assinei que eu devo aceitar que isso tudo é de alguém, que essas são as regras? Onde está eu aceitando isso? Não tem. Não existe esse aceite. E não dá para falar que meus antepassados aceitaram. Bom, isso aí foram meus antepassados que aceitaram, não tem nada a ver comigo. Não dá para falar que... Bom, que sempre foi assim. Porra, sempre foi assim. Porra, se não, durante a escravidão, a gente fala, não, mas, pô, sempre foi assim a escravidão, já tem 60 anos, sempre foi assim. O sempre foi assim não pode valer. Pode valer como certo. É certo ou errado? Aí você fala assim, bom, sempre foi assim, então deve ser certo. Condomínio não é a mesma coisa que imposto. A taxa de administração de um condomínio, ela é opcional. Você aceita morar num condomínio ou não. Se você aceitar, fique esperto, porque você vai pagar taxa de condomínio e taxa extra, se duvidar. E não vai ser bom. A segunda opção, que as pessoas falavam, não é opção, a segunda refutação. Taxa de condomínio, o segundo... Ah, se for bem aplicado. Acho que foi isso, né? Ah, o Estado precisa de imposto para socorrer os necessitados. Cara, isso não é caridade. Você não pode forçar a caridade. Caridade forçada não é caridade. E um roubo não se justifica pelo fim que esse roubo vá propor. Porque se não, um indivíduo que rouba na rua e leva o dinheiro para comprar comida para a família, estaria justificando o roubo. Não, não foi roubo, a minha família está com fome. Cara, eu não trabalho. Eu não vou atrás de dinheiro só porque é legal. É para sobreviver. É para ter conforto. Então, todo mundo roubaria, porque todo mundo quer ter uma vida melhor. O roubo é porque o cara quer ter uma coisa melhor do que ele não tinha antes. O fim do imposto, que é um roubo, não justifica a legalidade dele. Não pode justificar. Porque se não, qualquer indivíduo que saia roubando e alegar que é para um fim decente, ele estará coberto de razão. Uma verdade, ela tem que se aplicar, ela tem que ser verdade em vários cenários. Em vários cenários. E se o indivíduo rouba e é roubo, se o Estado que é maior rouba, é roubo também. Ele tem que se aplicar nisso. Porque se não for, então o indivíduo pequeno também não vai ser um considerado ladrão. E aí vamos viver numa sociedade que está roubando a todo tempo, simplesmente pelo tal do bem-estar dele. Se o Estado está aí para manter o bem-estar, ele já se torna imoral no primeiro ou segundo dele, porque ele praticou um roubo para propiciar bem-estar. Está aí, de quem ele roubou? Qual é o bem-estar? Calma, se ele está aí para propiciar bem-estar, o bem-estar de quem? De quem? É de todos. E se ele praticou o roubo ali do imposto para repassar, pronto, já acabou o bem-estar, ele já causou um mal que foi roubar de um para propiciar bem-estar para o outro. Ele já se anula. Eu vi também alguns questionamentos que o imposto não rouba porque está na lei. Porra! Então, agora, se eu sair roubando? Ele fala, não, aqui, eu escrevi uma lei aqui, eu vou imprimir, vou até colocar numa capa verde. Não, tem uma lei aqui, eu posso roubar, estou tranquilo, posso sair aqui, entrar na sua casa e roubar a sua casa. Cara, que lei? Quem é dono dessa lei? Por quê? Porque eu estou submetido a essa lei se eu não assinei nada? Eu não tenho acordo nenhum? Eu não estou submetido a essa lei que você aprovou, ela é para você. Lei é para você. Olha, se você segue leis, muito cuidado, porque você pode ser um psicopata e não sabe. A escravidão já foi apoiada pela lei, o nazismo foi apoiado por lei, a segregação racial foi apoiada por lei. Agora, várias coisas foram apoiadas por lei. Se você pegar em alguma outra sociedade, talvez até bater em mulher e seja apoiado por lei. Se você se apoia por lei, cara, você pode ser um psicopata de um dia para o outro. Você pode ser matando, não, mas está na lei, pode matar preto, pode ser um judeu. Você pode ser um assassino, um psicopata, se você apoia simplesmente porque é lei. É lei, é lei e vou fechar meus olhos. Está na lei, é ridículo, é patético, mano. Imposto é roubo, porque não importa se ele for menor. A página da Lese, é uma loja de imóveis que tem feito um sucesso, ela tenta defender lá que o imposto é roubo e ele deve ser melhor aplicado para deixar de ser roubo. Cara, esse argumento eu vejo no tempo todo. Não, o imposto é roubo, porque nós pagamos muitos impostos e eles não são revertidos em benfeitorias. Não pode ser assim. O roubo não pode ser medido pelo retorno que ele vai causar. Um roubo deve ser medido lá na fonte. Peraí, o cara roubou? Roubou. O que ele vai fazer com o dinheiro não importa. Não importa se um indivíduo entrar no mercado e roubar mil reais desse mercado. Aí ele volta no mercado e gasta os mil reais. Lá no mercado que ele roubou, compra tudo de arroz. E ele não foi mais roubo? Ele comprou todos os arroz, nem sequer pediu desconto. E aí, deixou de ser roubo? Se um cara vai na sua casa, rouba a sua televisão, aí vende na televisão e tampa um buraco que tinha na frente de sua casa, na rua. Ah, não é mais roubo, porque ele tampa um buraco. Não, é roubo sim. Não pode medir um roubo pelo que o ladrão vai fazer com o dinheiro. Então, se o imposto for revertido, for bem aplicado, ele ainda vai ser roubo do mesmo jeito.